Legendado por Paulo Montenegro 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 cabo, levando esse sinal para o ambiente, e esse cabo é furado para fazer o sinal vazar por ele. Vocês podem ver nessa foto um pouco mais de detalhe do cabo. Como vocês viram, o cabo apresenta alguns buraquinhos na extensão dele. Imagine uma mangueira furada. Se você ligar essa mangueira na torneira, a água vai entrar por ela e vai espirrar por todos os lados, pelos buracos que estão feitos nessa mangueira. E vai molhar todo o ambiente. O cabo, basicamente, trabalha de maneira bem similar. O sinal Wi-Fi entra dentro dele, vai trafegar por ele e sendo vazado por esses buracos que ele tem na capa. É claro que, numa certa distância, você vai ter perda da intensidade desse fluxo de sinal. E o sinal vai vazar menos. Então, existem algumas maneiras, através de amplificadores ou de mudança na estrutura da instalação, que você pode melhorar esse sinal, que o sinal fica homogêneo em todo o ambiente. Um exemplo claro é eu instalar dois access points, um em cada lado do cabo. Então, é possível nesse tipo de tecnologia. Isso ajudaria muito a evitar que, na final do cabo, eu tenha um sinal fraco. Existem diversas maneiras de instalar um cabo desse e diversas maneiras de melhorar o sinal no ambiente, dependendo da sua necessidade. Pensando nisso, como a Descabos é focada em vender produtos, ela fez parceria com uma empresa que é especialista na instalação de sistemas wireless. E ela vai ajudar os clientes da Descabos a desenvolver projetos em instalação de sistemas irradiantes. Em breve, a gente vai divulgar essa empresa, divulgar os contatos dela e ela vai estar disponível para os nossos clientes para poder auxiliar aqueles que têm necessidade de conhecer um pouco mais ou que têm a necessidade de uma empresa especializada fazer um projeto de tráfego de sinal wireless para melhorar o tráfego de sinal wireless no ambiente. Basicamente, uma bobina de 50 metros consegue alcançar um sistema, uma área de mil metros quadrados. Então, de maneira barata, com um único access point, você consegue abrangir uma área de um metro quadrado. O interessante de poder usar apenas um ou poucos access points é que você facilita muito, você diminui muito o problema no ambiente devido ao equipamento. Você sabe que o access point fica ligado à energia, então problemas de energia podem fazer ele falhar. Se você tiver um único ponto na casa, ele pode ficar escondido dentro do móvel, você não vai ter problema de perder sinal, porque é o cabo que vai estar levando o sinal para o ambiente. Você não precisa instalar vários com gesso ou deixar vários access points em locais à vista para você ir lá e dar manutenção. Apenas um único access point escondido e o cabo irradiante levando o sinal para o ambiente. Em relação à comercialização do produto, a Descabos vai trabalhar com o sistema mais usado hoje no mercado brasileiro. A Descabos vai trabalhar com um cabo em rolos de 50 metros, seguindo o padrão de 50 por meia polegada. Esse cabo vai estar fornecido já com o lado montado com o conector macho e o diferencial dele é que ele tem um raio bem pequeno. Então, como vocês podem ver aqui, essa embalagem tem 50 metros. Essa embalagem é pequena, leve, que eu consigo transportar em um carro facilmente. Muitas vezes até em uma moto eu conseguiria transportar ele. Isso facilita muito o transporte e o manuseio do produto. Hoje, o mercado, para vocês terem uma ideia, o cabo que é trabalhado tem um raio quase de um metro de distância. Isso deixa ele muito grande e difícil o manuseio. Isso vai ser um dos diferenciais da Descabos. Além disso, a gente vai fornecer no mercado conectores, chamados conectores N, a gente vai ter eles macho ou fêmea, para você poder fazer derivação do cabo ou extensão do cabo. Além disso, a gente vai fornecer splitters para quem precisa fazer derivação ou combinação do sinal no cabo irradiante. A gente vai ter com duas, três ou quatro saídas e, ao contrário, também com duas, três e quatro entradas. A gente espera que seja uma linha bem interessante, especialmente para vocês que trabalham com automação e precisam de um sinal wireless em todo o ambiente. A gente espera, ainda no primeiro trimestre, poder divulgar para vocês um vídeo mais técnico, falando um pouco mais sobre características da instalação e possibilidades de instalação que esse tipo de tecnologia vai poder dar para vocês. Obrigado, novamente, por assistir nossos vídeos e até logo.